E aí pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez. E agora, o que a gente vai fazer? Bem, eu tenho aqui, a gente vai enfrentar o boss, o macaco, o Megaptecus. É, então, eu preparei aqui, ó, 19 rino e 1 e o tirano. Então a gente tem aqui 20 dinos. Eu coloquei os rino, vamos ver aqui. Ele tá com 41k de saúde. Dano de combate, 463. E a cela, ascendente, 156. Mas sendo que eu tenho aqui uns rino, que tá com dano bom. Tá com, esse daqui, ó, tá baixo. Mas eu tenho uns aqui com 900. Outros com 600 e pouco. Mas todos eles estão com a saúde de 41k. Ó, esse daqui tá com dano de combate bom, ó. 1.149. Então, beleza. A gente tem, é... 19 rino. Eu tenho essa cela aqui. Coloquei em todos eles. Com 156. De defesa, ascendente. Tem a BP, ó. Fiz 20 selas. Sobrou uma. E tô levando aqui. Tô levando aqui, ó. A pump action. A 12. Ela tá com 751 de dano. E tô levando um arco, ó. Ascendente. 647 de dano. Então, como é que vai ficar? Será que vai dar bom? Tô com a armadura fleck. Tá variando, ó. De defesa, 900, 500, 700 e pouco, 600 e pouco. Tô levando aqui, ó. É... Duas reservas. A cada... Uma bota, eu levo duas reservas. A cada aqui, ó. É... Um elmo. Um elmo, eu levo dois. Beleza? Deixa eu comer aqui uma comidinha. Pra poder o boneco não ficar com fome. Então, vamos lá. Vamos fazer esse boss aí. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ativar aqui o tirano. Pra poder bufar. Bufar eles aí. E... Sem enrolação. Vamos fazer esse daqui, ó. Megaptecos, o alfa. É... Prato demais, hein, pessoal. Pessoal, tô jogando no modo solo. Modo solo. Então... Tô fazendo um teste aí. É... Nesse boss com o Dino. Pra ver se vai matar ele rápido. Entendeste? Ele dá muito dano no Rex. Eu percebi isso. Agora, com o Rino... Ele não dá bastante dano, não. Tá dando muito dano, não. Então... Vamos lá. Vambora. Vambora que a hora é essa. A treta vai comer solta. Vambora... 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 Estão todos aqui... Dentro do círculo. Vão ir de boa. Vai dar certo. 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 Vamos pegar aqui. O Rino. Vamos pegar aqui. Pois bem. Vamos chamar aí a galera. Vem, pessoal. Vem, geral. Vem, geral. Vem, geral. Vem, geral. Que a porrada vai comer. Hora da treta. Vem, geral. Vem, geral. Aí, lá. Cadê vocês? Vai ali. Vai lá, pessoal. Vai lá, pessoal. Porrada nele. Hehehe. Essa parada. Vem o tirano, vem Tá doidão aí Tá pufando aí Porrada nele lá, caralho E o tirano aí, amarelou Amarelou, e o tirano Vou pegar um tino aqui Vou meter o pé aqui Caso tenha merda, vou ficar dali Ficar daqui Sou otário Tem macadinho aqui me acertando bosta Isso aí Porrada nele Pessoal, vai dar bom Vai dar bom Vamos ver com o arco Aqui eu tô dando pouco dano Pra gente cometa Vou tentar torciar Opa Seiscentos e quinze Seiscentos e quinze Agora vamos ver aqui com a escopeta Eu creio que dá mais Devido a que setecentos Ou setecentos ou mais Melhor 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 Escopeta mesmo Sentalho Aço nele E a cela dos rino Com Cento e cinquenta e seis De defesa Até que tá legalzinho Opa Porra Tão me jogando bosta Aí os macadinhos Macadinhos safados Me jogando bosta Aí pessoal Vai ser fácil Vai ser fácil Fazer esse boss Matar aí Esse macaco aí Agora Eu vou tirando Tem que pufar Tem que pufar Ele tá pufando ali Seria bom ir aqui Atrás aqui Desses Desses Isso daqui Pessoal Se você tá jogando No modo solo É uma boa Entendeu Vai fazer ele Rapidinho Esse boss De boa O rino Me apanha Para fazer Uma capa Até a vaga Não morreu Nenhum Não morreu Nenhum A vaga Morreu Morreu Vai passar Aí de boa Sem Estresse Senta ali O aço Nele Pronto Senta ali O arrebite Sem pena Pega um rino Para você ficar em cima Dando tiro Para você não levar dano E pronto Eu tá morrendo Já Tá morrendo E aí pessoal Se você tá gostando Aí ó Se inscreva No canal Dê aquele like Aí Aquele like Maroto Aí Maneiro Fortalece a gente Aí Beleza Vou vir Com mais vídeos Aí Vou tentar Fazer a vaga Do dragão E vamos Que vamos Aí Matou Devo ter perdido Aí uns Três rino Uns três rino Eu perdi Tá bom Tá bom Peguei aqui 220 220 220 de elemento Troféu Uma bandeira Bandeira do gorila Ih Deu bom Deu bom Pessoal Deu bom Deu bom Matou rapidinho E o tirana Será que sofreu Muito dano Vamos ver Tá com 86k de saúde Que eu coloquei Né Aí Perdeu Aí Sei lá 19 Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Pessoal Aí Não perdi Muito rino Devo ter perdido Uns três Uns quatro Mas tá bom Tá valendo Tá valendo E é isso aí Pessoal O boss foi feito Aí ó Como Rapidão Entendeste Pode jogar No modo solo Fazer dessa forma Pode jogar No modo online Fazer dessa forma Tá vendo Agora Coloca o de rino Aí com 40k 40k 41 de saúde Aí Esse daqui ó Dano de combate 463 Não precisou Colocar muito Dano de combate Agora A saúde Deles É importante Ó Esse daqui Ó Esse daqui ó De 41 Caiu pra 4k Caiu Mas ele Tá com Dano Bom Ó Entendeu Então Tá variando Muito Dá pra Levar É isso aí Pessoal Mais um Boss aí Ó Boss aí O gorila O macaco No mapa T-Isling Obelisco Azul Ó Entendeu E fizemos aí De boa Pessoal Forte abraço Aí Fiquem com Deus E é nóis Família Tamo junto Valeu Tchau